Aula sobre o Código de Processo Civil. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Então, a lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação, então, ao Código de Processo Civil, artigo 42, da competência interna, capítulo 1, da competência, seção 1, disposições gerais. Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do Estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código, ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária, ainda no que couber, pelas Constituições dos Estados. Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Art. 45. Inciso I. De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso II. Sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. § 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido, cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. § 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos, em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. § 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual, sem suscitar conflito, se o ente federal, cuja presença ensejou a remessa, fora excluído do processo. Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no fórum do domicílio do réu. § 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer deles. § 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no fórum de domicílio do autor. § 2º Quando o réu, § 3º, quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no fórum do domicílio do autor, e se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer fórum. § 4º Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no fórum de qualquer deles, à escolha do autor. § 5º A execução fiscal será proposta no fórum do domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o fórum de situação da coisa. § 1º O autor pode optar pelo fórum do domicílio do réu ou pelo fórum de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. § 2º A ação possessória imobiliária será proposta no fórum da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Art. 48. O fórum de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. § 1º Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente 1. o fórum de situação dos bens imóveis 2. havendo bens imóveis em fóruns diferentes, qualquer destes 3. não havendo bens imóveis, o fórum do local de qualquer dos bens do espólio. Art. 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no fórum do seu último domicílio, também competente para arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no fórum de domicílio de seu representante ou assistente. Art. 51. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Parágrafo único. Se a união for a demandada, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Art. 52. É competente o fórum de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no fórum de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda ou da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Art. 53. É competente o fórum, inciso I, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução, de união estável, a a de domicílio do guardião de filho incapaz, b do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, c de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Art. 54. Inciso II. De domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos. Art. 54. Inciso III. Do lugar, a onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Art. 54. Inciso III. Onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Art. 54. Inciso III. Onde exerce suas atividades para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Art. 54. Inciso III. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que lhe exigir o cumprimento. Art. 54. Inciso III. A de residência do idoso, para a causa que verse sob o direito previsto no respectivo estatuto. Art. 54. Inciso III. A da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano, por ato praticado em razão de ofício. Art. 54. Inciso IV. Do lugar, do ato ou fato, para a ação. Art. 54. Inciso III. A de reparação de dano. Art. 54. Inciso III. A de residência do idoso, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Art. 54. Inciso III. A de residência do idoso, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Art. 54. Inciso III. A de residência do idoso, pentru a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos que reparação de dano sofrido em razão de doito ou acidente de veículos.